Oi pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre o nacionalismo, fenômeno europeu do século XIX, que tem a ver com várias nações, com várias ideologias e que tem tudo a ver com as guerras napoleônicas e com o fim do Império Napoleônico. Se a gente pode dizer que a Primeira Guerra Mundial inaugurou o século XX em 1914, a gente pode dizer que o Congresso de Viena, também em 1814, exatamente 100 anos antes, inaugurou o século XIX. Vamos lembrar um pouquinho o que é isso. O Napoleão Bonaparte, quando ele saiu expandindo suas forças, suas possessões, a partir da França, ele invadiu vários países, vários locais que já tinham reis, duques, nobres governando, às vezes comunas, como algumas comunas nas cidades italianas, que eram comunas republicanas livres, invadiu parte boa da Alemanha atual, formando a chamada Confederação do Reno, e reconfigurou o mapa da Europa toda, invadiu a Suíça, por exemplo, toda a Península Itálica, na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Então são diversos locais da Europa que ele domina e, portanto, ele modifica as estruturas de governo, as estruturas políticas. Quando vem o Congresso de Viena, o que o Congresso vai fazer? Ele vai remapear a Europa, reconstituir a Europa. O Congresso de Viena restaurou, na França, a monarquia. Aliás, reconstituir todas as monarquias da Europa, desde a Itália, passando lá pela Confederação do Reno, pela região da Espanha e de Portugal, todos os reis e rainhas que foram destronados, duques, arquiduques, príncipes, voltam todos aos seus tronos. E na França, então, volta Luís XVIII, que era irmão de Luís XVI, o rei que foi guilhotinado durante a Revolução Francesa. Bom, o que acontece, então, a partir disso? O rei Luís XVIII vai governar com uma França constitucional, então ele tem que dividir seus poderes com uma Assembleia Nacional, tipo um parlamento. Mas, quando o rei Luís XVIII morre e é substituído pelo irmão dele, Carlos X, o absolutismo na França começa a voltar. Isso é 1825, 1826, 1827, mais ou menos. O Carlos X começa a ter embates com o parlamento e aí acontece uma revolução em 1830 para a tirada do Carlos X. Ele é retirado por causa das posturas absolutistas dele, queria voltar à tradição absolutista dos Bourbons, então ele é retirado e é colocado no lugar dele o rei Luís Felipe de Orléans. Ele vai ser conhecido como o rei burguês. Ele tinha uma aproximação muito grande com as classes altas da França e veja que a França está crescendo, a indústria está crescendo, as ferrovias estão interligando cidades, tem mais vida urbana, tem mais jornalismo engajado, tem mais publicações, tem ideias circulando. Então, tudo isso forma um cenário novo. Nos anos 40, a França já tem aí, inclusive, operários se formando em sindicatos, já tem ideias socialistas, principalmente o socialismo utópico, como era chamado por Marx, aquele socialismo mais romântico de Charles Fourier, de um Louis Blanc, por exemplo, Saint-Simon. Eram pensadores do socialismo, mas não aquele socialismo de verde radical, revolucionário, transformador, como Marx vai propor. Por isso o próprio Marx criticava, chamando eles de utópicos. Mas esse socialismo já estava fortemente circulando ali na França também. Então, em 1848 acontece uma revolução, radical, dentro da França, a famosa revolução de 1848, que fica aí consagrada como o início da primavera dos povos. E ali eles derrubam o rei, Luiz Felipe de Orléans, e criam uma república. E essa república, que é a segunda república francesa, terá como presidente eleito Luiz Bonaparte, ou Luiz Napoleão Bonaparte, que era sobrinho do velho Napoleão. E Luiz Bonaparte vai fazer um primeiro mandato presidencial, mas antes de acabar o mandato dele, em 1851, o mandato dele acabaria em 1852. Em 51, ele dá um golpe, inclusive um golpe que teve confabulações dentro do próprio parlamento. Partes do parlamento aceitaram ser dissolvidas por ele, e ele então entra como um ditador. Aliás, ele faz um plebiscito para legitimar a sua coroação, e ele vai ser coroado Napoleão III. Muito exemplo do tio dele, muito semelhante ao que o tio dele tinha feito. Bom, quando começa esse período, é um período em que a França começa já a ter essas forças reprimidas das classes populares. Em 1848, houve muita gente das classes populares, dos sindicatos, já começavam a se organizar, ainda estavam incipientes, mas estavam começando. Então, de certa forma, a eleição de Luiz Bonaparte era uma forma de acalmar essas multidões, mas suas verdadeiras questões mais profundas ficavam ali, digamos assim, latentes. E elas vão voltar daqui a pouco com a Comuna de Paris. Mas antes eu vou parar então aqui com a França, porque eu reencontro a Comuna de Paris depois que a gente falar da unificação alemã, porque tem tudo a ver com uma guerra que vai ter entre a França e a Alemanha, ou melhor, a França e a Prússia. Eu já te explico então o que é isso. Bom, vamos ver o que acontece dentro da Itália e da Alemanha, que são os dois países que a gente consagra nessa aula como as duas grandes unificações importantes, para a gente compreender o que realmente o nacionalismo e essas ideias radicais vão causar dentro dessas duas nações, e como que, ao fazer a unificação da Itália e da Alemanha, esses dois países novos que entram aí no cenário geopolítico modificam-no, transformam a forma com que as nações vão começar a se relacionar e não por acaso vão começar a transformar esse, digamos, preâmbulo, essa antessala da Primeira Guerra Mundial. Ainda sob domínio napoleônico, muitas sociedades secretas surgiram em vários países. A carbonária na Itália, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. As sociedades secretas, elas começam a ser, assim, na verdade, tentativas de começar a conversar, a pensar, a confabular e até mesmo a escrever, publicar algumas coisas, às vezes anônimas, para começar a chamar as nações para um desejo de libertação do subjugo estrangeiro e, portanto, usando o discurso nacionalista. Por exemplo, na Grécia. A Grécia fica independente nesse período também, muito festejada pelos românticos, principalmente os românticos ingleses, como Lord Byron, por exemplo. Byron foi, inclusive, para a Grécia, lutar do lado dos gregos e acaba ficando lá até o resto da vida. Além dele, outros grandes visionários da época começam a procurar ver pelo mundo afora a radicalidade como algo bom. Radicalidade no sentido de se libertar do subjugo de outras nações. Por exemplo, a Grécia estava se libertando da Turquia, do Império Turco Otomano que dominava a Grécia. Vai ter que dar liberdade à Grécia. Em 1821, era uma independência muitíssimo festejada, como eu falei. No caso da Itália, por exemplo, Giuseppe Mazzini, que daqui a pouco a gente vai ver melhor, ele era um carbonário, mas fazia crítica à carbonária. Inclusive, ele fundou a Jovem Itália nos anos 1830, justamente para combater o que ele achava na carbonária, que era algo assim pouco popular ou quase nada popular e pouco realmente eficaz. Ele cria a Jovem Itália. Esse não é um fenômeno isolado. A Jovem Itália é algo que acontece junto com outras jovens. Então, há uma juventude alemã, uma juventude francesa, uma juventude irlandesa, uma juventude turca, uma juventude polonesa. Estão todas aparecendo naquele momento como um grande fenômeno do que a gente chamaria dos jovens nacionalismos conscientes. As pessoas começam a se juntar nessas, agora sim, agremiações mais populares. Muitos jovens escritores, poetas, que estão constituindo, criando elementos para falar em uma sociedade mais aberta, com mais direitos políticos. Inclusive, algumas delas, como é o caso da Jovem Alemanha, principalmente, se aproximam demais das ideias socialistas. Lembrando a vocês que, nesse contexto, Karl Marx e Friedrich Engels já estão começando a escrever seus trabalhos, aliás, já começando a ficar famosos no meio operário e já estamos aí nas décadas de 1840. Em 1848, que é chamado de Primavera dos Povos, acontece primeiramente na França, como eu disse, uma grande revolução popular e depois ela se espalha pelo centro-leste europeu, principalmente Áustria, Alemanha, Itália, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, Romênia. Esses países, esses locais, que ainda, aliás, nem são países ainda totalmente independentes, nem nações totalmente formadas, elas começam a passar por esse momento em que as pessoas vão para as ruas, várias classes, tanto populares quanto classes médias. Os movimentos da jovem Itália, da jovem Alemanha, estão nesse contexto. Alguns jornalistas, intelectuais, pessoas das classes políticas, alguns mais radicais, outros menos. Gente mais ligada à ideologia iluminista, ligada à burguesia, ligada à expansão dos direitos civis, do constitucionalismo, mas gente também ligada já ao socialismo. Daqui a pouco, um anarquismo também. Quer dizer, todo esse período tem a ver, está recheado dessas grandes e novas ideias. Mas a Primavera dos Povos, ela teve algumas características, apesar de muito belas características de ideias novas, de transformação social, a Primavera dos Povos acabou sendo desmantelada com muita facilidade pela ação das grandes monarquias tradicionais, principalmente a Áustria e a Rússia. Uma das questões que nós podemos colocar é que a Primavera dos Povos, ela não tinha justamente uma unidade. Quer dizer, havia ali lutas políticas internas, o próprio movimento. Quando a gente olha para a Primavera dos Povos, a gente vê um palco muito aberto de várias tendências diferentes, mais ou menos liberais, radicais, republicanas, socialistas, não socialistas, mais tradicionais, menos. Reacionários também estão no palco. É um movimento muito heterogêneo, muito cheio de forças diferentes e sem uma unidade específica. Mas é importante a gente entender como que o radicalismo, naquele momento, ele começa a ser visto cada vez mais como um perigo e começa a fazer as forças reacionárias se unirem, mais do que as forças radicais. Então há mais unidade nas forças reacionárias, tradicionais, do que aquelas que são as radicais e que estão vindo aí com essa verba popular para trazer realmente modificações. Bom, feito toda essa panorâmica, vamos começar pela Itália. A gente já falou aqui da jovem Itália. Ela foi formada nos anos 1830 por Giuseppe Mazzini. Mazzini era um político, um ativista italiano e ele formou a jovem Itália. Eles começam a jovem Itália e começam a movimentar principalmente, como eu disse antes, na publicação de ideias, em jornais. Os jornais são os veículos mais importantes. Eles sempre criam jornais para poder, então, divulgar suas ideias. Isso é muito comum em todas essas agremiações, digamos assim, em todas essas associações. E a jovem Itália, então, já vem com essa pegada de combater o subjulgo austríaco e francês na Península Itálica. Mas para entender o subjulgo austríaco e francês na Península Itálica, é importante que a gente dê uma olhada, então, no mapa da Itália pós-Napoleônica. Então, em 1815, quando o Congresso de Viena reconstitui o mapa da Europa, remapeia a Europa, remapeia-se também a Itália. Olha como é que a Itália ficou. Aí, ao norte, vocês estão vendo essa parte em lilás, são ducados e grão-ducados que estão submetidos ao poder da Áustria. Aí, ao sul, vocês estão vendo em amarelo o reino de Nápoles e o reino da Sicília, que, na verdade, formam o reino das duas Sicílias, sob possessão francesa. E também, agora, ao norte, aqui, você está vendo Piemonte-Sardenha. Então, Piemonte e Sardenha, que é a ilha abaixo, no Mediterrâneo, isso aí compõe-se de um reino independente, um reino que era composto, que era governado por uma família da Casa de Savoia. E aí, bem no centro, você está vendo os estados da Igreja Católica, os estados controlados pelo Papa, chamados Estados Pontífices, e a própria cidade de Roma, que está aí, onde está a Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro, onde fica o Papa. Esses dois territórios ao norte, Ístria e Trentino, serão conquistados pela Itália só em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial. Bom, muito bem. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um país todo fragmentado, um país todo recortado, com possessões papais, possessões austríacas e possessões francesas, e um reino independente, o reino de Piemonte-Sardenha. Já na década de 1840, havia um desejo do reino de Piemonte-Sardenha assumir o controle da Itália, ou pelo menos assumir, encabeçar um movimento que desse conta de unificar a Itália. Só que esse movimento era muito ainda pontual, existia na mente de algumas pessoas que queriam uma Itália conservadora, que se formasse uma monarquia, sem muitas mudanças profundas, socialmente falando, sem muitas mudanças profundas, politicamente falando. Uma unificação conservadora. Já outros grupos, como a jovem Itália de Mazzini, estavam pensando num outro projeto, uma Itália unificada, em torno da República. Então, isso fazia com que houvesse, já então, disparidades, e havia pessoas que queriam unificar a Itália em torno do Papa, que o Papa fosse o grande comandante, encabeçador, líder de uma unificação italiana. Quando acontece a Primavera dos Povos, em 1848, e a jovem Itália festeja o que acontece na França e em outros lugares, e também começa a movimentar ali seus anseios dentro da Itália, o reino de Piemonte-Sardenha passa por uma modificação, uma modernização, através do rei Carlos Alberto, da Savoia, e ele então começa a aproximar os seus anseios dos anseios da jovem Itália. Carlos Alberto tenta uma guerra contra a Áustria, para expulsar os austríacos da região do norte da Itália, mas não consegue, e ele então abdica ao trono em nome do seu filho, Vítor Emanuel II. Quando Vítor Emanuel II, então, se torna o rei de Piemonte-Sardenha, ele nomeia o seu primeiro-ministro, Camilo Benzo, o conde de Cavour, para ser um primeiro-ministro modernizador. E Camilo Benzo vai continuar, então, a obra que o pai de Vítor Emanuel tinha começado. Ferrovias, indústrias, estímulo através de capital bancário ou banqueiro para a industrialização, mais cidades crescendo, então, Gênova, Turim, que são cidades importantes, Turim, inclusive, era a capital do Piemonte-Sardenha, são cidades que começam a ficar mais volumosas, desenvoltas, e aí o jornalismo começa a pipocar, a classe operária começa a crescer, então começa esse cenário que precisava haver, né, para haver as revoluções como aconteceu na França, por exemplo. Então, Piemonte-Sardenha se moderniza pra caramba e, no meados da década de 50, 1853, 1854, mais ou menos, Piemonte-Sardenha se aproxima da jovem Itália de maneira mais contundente. E aí eles começam a tramar uma guerra contra a Áustria em 1859, ou seja, outra guerra, porque o pai de Vítor Emanuel tinha feito uma guerra, uma guerra que foi fracassada, agora ele vai fazer uma guerra. em 1859, o ministro Camilo Cavout teve a mestria de se aproximar dos movimentos radicais, agora já liderados por Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi tem uma história muito particular, ele nasceu em Nice, no que era Itália, hoje já é França, daqui a pouco eu explico pra vocês porque Nice é França e não Itália hoje. Mas Garibaldi nasceu ali em Nice, que ficava no reino de Piemonte-Sardenha, e ele depois foi pra Gênova e em Gênova, nos anos 30, ele acabou sendo preso, porque ele participava da Carbonária. A Carbonária era uma sociedade secreta, como eu citei agora há pouco, agora explicando melhor, ele se reuniu em torno dos Carvoeiros, onde se produz carvão, por isso Carbonária. Pra falar em república, em uma unificação da Itália anticlerical, são contra o clero se meter em questões políticas, são a favor de uma republicanização da Itália, então são bem radicais. E ele, por causa de um levante dentro de Piemonte-Sardenha, foi condenado à morte em Gênova, nos anos 30, ele fugiu, fugiu e foi parar no Brasil. Quando ele chegou no Brasil, ele conhece o Bento Gonçalves, lá no Rio de Janeiro, na prisão, inclusive, e o Bento Gonçalves dá a ele uma carta de corso, que é uma autorização pra que ele entrasse pra marinha de guerra, pros exércitos farroupilhas, e pudesse combater o exército do Rio de Janeiro, o exército nacional brasileiro que estava reprimindo a farroupilha. Então, Garibaldi, depois que acaba a Revolução Farroupilha, ele se casa com a Anitta Garibaldi, né, em Santa Catarina, ele conhece, se apaixona por ela, ela também por ele, ela deixa um casamento e vai embora com ele. E eles voltam pra Itália, inclusive. Ele vai, então, lutar nas fileiras desse exército que Piemonte-Sardenha está montando. Então, em 1859, nós temos de um lado o Giuseppe Garibaldi, principalmente com os mil de Garibaldi, que são as mil pessoas, os mil homens que ele comandava, e do outro lado, o próprio exército de Piemonte-Sardenha. Então, se você observa o que está acontecendo, em 1859 até 1861, há uma guerra contra a Áustria, e nessa guerra, é importante lembrar isso, o Camilo Benso, ele faz uma aproximação com Garibaldi de um lado, pra ter as classes populares do lado dele, ou essas classes guerreiras radicais do lado dele, e também ele faz uma diplomacia com Napoleão III, e vai conseguir o apoio da França pra lutar contra a Áustria e, então, libertar as regiões italianas que estavam sob possessão, sob subjugo austríaco. Parma, Toscana, Módena, só a região de Veneza que eles não conseguem libertar nesse momento. E com essa guerra, com essa vitória sobre os austríacos, os franceses ficaram com a Savoia e com Nice, que eu falei agora há pouco, a cidade do Garibaldi, ficou pra França e hoje pertence à França, é uma cidade muito bonita, muito grande, litorânea, fica ali no Mediterrâneo. Então, Nice é hoje França justamente por causa desses tratados no final dessa guerra entre a Áustria, o Piemonte Sardênia, unido ao Império Napoleão III, em 1859. As tropas de Garibaldi saem de Gênova, vão até a ilha da Sicília, atravessam a Sicília, entram, então, em Nápoles também e libertam o reino das duas Sicílias. Lembrando que as duas Sicílias estavam sob possessão francesa, vocês se lembram disso? Pois é, foi justo isso que aconteceu. A França ajudou o Piemonte Sardênia a derrotar a Áustria no norte, mas depois o Piemonte Sardênia se volta contra a França e consegue libertar Nápoles e a Sicília. Os Estados Pontífices são cercados pelas tropas de Garibaldi. Garibaldi se instalou em Nápoles e cercou os Estados Pontífices, começou a entrar neles, inclusive, chegou a cercar Roma, mas Roma estava protegida por exércitos franceses. A parte em torno de Roma está toda muito bem aparelhada, cercada por exércitos franceses. Então, eles não vão conseguir, os unificadores da Itália, não vão conseguir entrar agora nesse momento, naquela região. O rei Vítor Emanuel II foi aclamado rei da Itália. Então, ele deixou de ser simplesmente rei só de Piemonte Sardênia, transferiu a capital para Florença, mais ao centro da península, e foi aclamado rei da Itália. Bom, em 1866, há uma guerra entre a Áustria e a Prússia. Daqui a pouco a gente vai falar melhor dessa guerra, para a gente fechar bem com a unificação da Alemanha. Mas a Prússia, nesse momento, entra em guerra contra a Áustria, por questões territoriais, e Piemonte Sardênia, então, aproveita-se, entra junto, para, derrubando a Áustria, eles derrubaram, conseguir-se Veneza. E, realmente, Veneza, então, foi anexada ao reino da Itália, em 1866. Mas ainda está faltando, então, tomar Roma. E quando é que Roma foi tomada? Em 1870, quando as tropas francesas se retiraram para lutar contra a Prússia, lá também, numa guerra, numa das guerras de unificação da Alemanha, e a gente vai falar dela daqui a pouco, você vai entender melhor, que era uma guerra também de expansão territorial do Império Alemão, novo Império Alemão que está nascendo, e o Império de Napoleão III da França. Então, quando a França retira suas tropas de lá para lutar na Franco-Prussiana, em 1870, Roma é tomada pelos exércitos de Piemonte Sardênia, pelos exércitos da unificação italiana. Muito bem, só que tem um detalhe. O Papa se tranca dentro da Catedral de São Pedro e ele se declara ao mundo um preso político. Ele diz, eu não reconheço esse movimento como um movimento legítimo. Então, vai se instaurar a famosa questão romana. O que é a questão romana? A questão romana é o Papa não reconhece a legitimidade da unificação do reino da Itália com a inserção de Roma. O Papa quer reclamar o poderio de Roma para ele. E o Império Italiano, aliás, agora com esse nome, mas é antes, Reino da Itália, da Itália, também não aceita que o Papa se mostre resistente a esse movimento de unificação. Então, isso só vai ser resolvido 59 anos depois, em 1929, através do Tratado de Latrão, assinado pelo Benito Mussolini, que na época era ditador italiano. E aí, as coisas vão se resolver com a formação do Estado Nacional do Vaticano, a Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro, um bairro em torno dele, quer dizer, uma parte de Roma, como um país. O Papa também é um chefe de Estado por causa do Tratado de Latrão de 1929, que resolveu a questão romana. Questão essa gerada na época da unificação italiana. Muito bem. Mas com a unificação feita, a Itália se transforma numa monarquia constitucional e agora modernizada, muito modernizada. Uma das grandes consequências disso foi a saída de várias pessoas da Itália por causa das guerras internas, o Garibaldi nas suas lutas, os exércitos de Piemonte Sardem nas suas lutas, encontraram muitos italianos que estavam insatisfeitos com aquela guerra civil e que fugiram de lá. Muitos, inclusive, camponeses do sul da Itália, da parte italiana mais rural, inclusive, vieram para o Brasil, grandes massas populacionais vieram para o Brasil, mas também para os Estados Unidos, através da atração do imigrantismo que acontece ali no meado do século XIX, entre as décadas de 1850 e 1860, mais ou menos. No Brasil, por exemplo, com a lei Eusébio de Queiroz, que tinha eliminado o tráfico internacional de escravos, era preciso substituir a mão de obra escrava por mão de obra imigrante rapidamente e a propaganda foi muito contundente na Itália e na Alemanha também para a vinda de imigrantes para o Brasil. Bom, agora vamos falar da Alemanha. O processo é muito semelhante ao italiano. Assim como Piemonte Sardem era um reino mais desenvolto, mais modernizado, que já tinha se transformado num reino parlamentarista, que tinha ferrovias, indústrias, cidades crescendo já no meado do século XIX, na Alemanha também há um reino, ao norte também, assim como Piemonte Sardem, que é o reino da Prússia. Vamos dar uma olhada no mapa da Alemanha. Olha só. Esse mapa aí está mostrando, essa parte em vermelha é a Áustria e a parte em rosa são as partes da Alemanha que estão unidas à Áustria. A parte azul, mais escura, é a Prússia e a parte azul clara são territórios já unidos à Prússia. Essa parte em verde são territórios neutros e a parte em amarelo são dois ducados da Dinamarca que os alemães e os austríacos tomaram deles numa guerra chamada Guerra dos Ducados, que eu já falo daqui a pouco. Voltando ao Congresso de Viena, que ele é a nossa marca central. Quando acabaram as Guerras Napoleônicas, o Congresso de Viena decidiu que boa parte da Alemanha ficaria sob possessão austríaca. Na verdade, o que virou aquilo ali era a Confederação Germânica. A Prússia continua sendo independente, não esqueça disso, a Prússia é um reino independente desde sempre. Inclusive, luta contra Napoleão, participa do Congresso de Viena como uma nação independente. Mas a Prússia não é toda a Alemanha, é uma parte dela. Então, a grande parte da Alemanha que é chamada de Confederação Germânica, formada por 39 países, 39 estados independentes, tinha como presidente a Áustria e vice-presidente a Prússia. Esse cargo da Prússia era um cargo mais simbólico, quer dizer, a Áustria que comandava aquelas regiões. Bom, a Áustria, então, comanda boa parte da Confederação Germânica, mas a Prússia, que é um estado desenvolto, já tinha passado por um período de despotismo esclarecido no século XVIII, que já era um país que estava industrializando-se muito rapidamente, ferrovias, modernização econômica, modernização de cidades, cidade de Berlim já vinha crescendo, já tinha uma classe operária, já começa a ter um cenário também urbano, mesma história lá da Itália e um pouco também a história da França. Quer dizer, então esse cenário que já tem na Prússia vai fazer com que a Prússia seja o país que vai encabeçar a unificação. Em 1818, para vocês terem uma ideia, a Prússia propôs a formação de um Zöverheim. Zöverheim significa uma área aduaneira de livre comércio, em que todas essas nações, esses principados, reinos, dentro da Confederação Germânica, abrissem suas barreiras aduaneiras, ou seja, suas alfândegas, para livre circulação de mercadoria. Isto faz com que nós possamos fazer a seguinte leitura. Havia, sim, uma dominação política da Áustria sobre a Confederação Germânica, mas do ponto de vista econômico, a Confederação Germânica já era aberta, aberta entre si, já aberta entre os seus próprios estados, comandados ou liderados pela Prússia. Em 1830, nós já vimos também a jovem Alemanha começa já a publicar seus trabalhos, tem muitos poetas, literatos românticos, que estão produzindo ideias de um nacionalismo alemão, de uma pegada, assim, a Alemanha, uma nação. Nós somos um povo com uma língua pátria, com uma história pátria, com uma tradição pátria. Eles falavam muito na tradição romano-germânica da Alemanha. Assim como os italianos, quando iam falar de nacionalismos, falavam muito da tradição romana, da Roma Antiga Italiana. Então, falar da língua italiana, que deriva aí do latim, que é extremamente ligado às possessões romanas, ao Império Romano, ao esplendor de Roma, esse mesmo discurso está lá no Império Alemão, ou melhor, nos países alemães, ainda não é Império Alemão, vai se formar ainda, esses países alemães vão falar muito sobre a unificação alemã através desse nacionalismo, pautado numa ancestralidade muito suposta, muito discursiva, ligada à ideia do Sacro Império Romano-Germânico. E naquele período, a jovem Alemanha se juntou com a jovem Itália. Na verdade, esses movimentos da jovem Alemanha, da jovem Itália, da jovem Turquia, da jovem Polônia, eles tinham contatos internacionais. E em 1834, inclusive, olha o que eles publicaram. Todo povo tem sua missão especial, que ajudará no cumprimento da missão geral da humanidade. Esta missão constitui na sua nacionalidade. A nacionalidade é sagrada. Então, veja como esses caras começam a já falar em nacionalidade, como um compromisso universal, ligado à humanidade. Isso é muito interessante, porque nacionalismo, muitas vezes, quando a gente vai falar em nacionalidade, a gente está falando de se fechar. E justamente o contrário está acontecendo. Quando eles falam isso, eles estão falando que a nacionalidade é sagrada, na exata medida em que a nacionalidade, se ela cuidar de si mesma, ela estará cuidando do que a humanidade tem como missão. Então, isso é muito interessante a gente entender como que o momento é complexo. Karl Marx, por exemplo, quando ele falava aos trabalhadores em 1848, não por acaso, naquele ano da primavera dos povos, quando Marx falava operários do mundo inteiro univos, ele está dizendo justamente isso. O operariado não pode ver nacionalidade, ele tem que ver internacionalidade, porque a causa operária é uma causa mundial. Mas, mesmo assim, os operários iam para as ruas com esse discurso nacionalista também. Então, como é que resolvia esse paradoxo? O nacionalismo é fechamento em torno da nação ou é uma abertura para a humanidade? Veja, essa fala do ato de fraternidade da jovem Europa ilustra bem a tentativa justamente de congregar essas duas coisas, criar uma harmonia nessas duas coisas. As nações podem existir, mas elas são na medida exatamente que elas cumprem missões que vão refletir uma missão da humanidade. Esses românticos e os nacionalistas alemães, de um modo geral, eles vão começar com uma ideia de pan-germanismo, ou seja, a união dos povos germânicos. A união da Alemanha, a unidade, a unificação do país. Era um pan-germanismo mais pacífico, da unidade em torno, assim, da educação popular, das pessoas nas armas, se fosse preciso lutar por uma Alemanha unificada. Mas o reino da Prússia, agora com o imperador, o Kaiser Guilherme I, ele vai nomear um primeiro-ministro, Otto von Bismarck, e Bismarck, inclusive, vai encabeçar a unificação da Alemanha. E Bismarck, ele tinha uma pegada, assim, muito mais violenta e radical. Ele próprio vai dizer que o erro de 1848 e 1849, que fez aquelas revoluções darem errado, foi achar que a gente ia resolver essas coisas sérias, como a unificação de uma nação, através de discursos, de voto da maioria, de discussão, debate. Ele próprio falava, isso vai se resolver a ferro e sangue. É na base da guerra. Então, unificar uma nação significava, realmente, fazer guerras. E não por acaso ele vai fazer as três grandes guerras que vão consolidar a unificação da Alemanha. Antes disso, Bismarck se aproxima dos Junkers, que são, na verdade, aristocracias rurais da Alemanha. São essas nobrezas, herdeiras dos antigos senhores feudais da região. E ele, inclusive, pertencia, era um proprietário rural. E ele, então, se une aos Junkers e também ele se une à alta burguesia alemã. Ele consegue fazer essa ligação. E com os discursos dele, muitas vezes, inflamados, aliás, quase sempre inflamados, é uma diplomacia muito forte, contundente, ele, então, Bismarck consegue o apoio, inclusive, popular. Mas não vamos deixar de lembrar que as guerras, assim como na Itália, fizeram sofrer muitas populações, principalmente do sul da Alemanha, que resistiram à unificação, que não queriam a unificação. E eles, então, foram obrigados a entrar para essa nova unidade política que vai se chamar Império Alemão, ou o Segundo Reich, como eles chamam na Alemanha, que seria o Segundo Grande Império Alemão. O Primeiro Império teria sido feito por Frereurique Barbarossa, um Sacro Império Romano Germânico. Depois, o Terceiro Império será feito por Hitler, no século XX, o Terceiro Reich. Então, o que é, na verdade, a fundamentação do Império Alemão? Para pensar em Bismarck, para pensar no Kaiser Guilherme I, e toda a fundamentação do pan-germanismo agressivo, bélico, que ele fundou. São três guerras que fazem isso consolidar, que fazem a Alemanha se consolidar. Primeiramente, em 1864, a guerra contra a Dinamarca, a Guerra dos Ducados. Ducados são terras governadas por duques. E é nessa Guerra dos Ducados que a Áustria e a Prússia se unem para lutar contra a Dinamarca, e que eles, então, conseguem anexar aqueles dois Ducados que estavam em amarelo no mapa, que eu mostrei agora há pouco. Então, um Ducado fica com a Áustria, o outro fica com a Prússia. A Prússia, sob pretexto de que o Ducado que a Áustria ficou não estava sendo bem administrado, mas, na verdade, querendo tomar conta de toda a confederação germânica, e tirar a Áustria da jogada e aí unificar a Alemanha de vez, começa a Guerra Austro-Prussiana. Aquela guerra que Piemonte-Sardenha participou para conseguir Veneza. Lembra que nós falamos agora há pouco, aí veja as coisas se encontrando? Quando acaba a Guerra Austro-Prussiana, a Alemanha se volta para a França. E agora quer recuperar um território que os napoleônicos tinham tomado dos alemães na época da expansão napoleônica, que é o território chamado Alsácia-Lorena. Território a oeste da Alemanha, território muitíssimo rico em carvão mineral, em ferro, elementos importantes aí para o desenvolvimento da indústria alemã. E os alemães, então, conseguem vencer na Guerra Franco-Prussiana e conseguem, eles vencem Napoleão III, inclusive Napoleão III é preso, e eles, então, conseguem Alsácia-Lorena. A monarquia prussiana unifica a Alemanha, vira a monarquia alemã, também constitucional, aos moldes da monarquia italiana também, com o parlamento. E a consagração do Kaiser Guilherme I vai acontecer nada menos que no Salão dos Espelhos, em Versalhes, portanto, no centro do poder político francês. Isso vai gerar um ódio revanchista na França, vai fazer com que os franceses entrem na Primeira Guerra Mundial muito incentivados por esta revanche nacionalista que é causada ali dentro da França. Quando Napoleão III caiu, quando ele foi preso, quem assumiu o governo para construir aquilo que seria conhecido como a Terceira República Francesa, foi Adolphe Thiers. Adolphe Thiers havia sido primeiro-ministro da época de Napoleão III, e agora ele vai ser o primeiro presidente da República Francesa, a Terceira República, fundada em 1870. Adolphe Thiers, na verdade, ele transferiu o governo de Paris para Versalhes, foi por isso, inclusive, que a coroação do Guilherme I foi lá, e Thiers assinou com a Alemanha uma rendição, inclusive humilhante para os franceses, e lá em Paris, quando a Guerra Franco-Prussiana estava acabada, a França estava rendida, e Napoleão III estava preso, lá em Paris, a Guarda Nacional dos Patriotas Franceses, olha aí o nome, olha aí o nacionalismo também por detrás, a ideia de defender a capital francesa, defender a honra francesa, os patriotas não entregaram as armas, e cercaram um bairro de Paris e formaram a Comuna de Paris, 1870, 1871. O que a Comuna de Paris é? A Comuna de Paris é uma reação nacionalista, por um lado, ao subjugo alemão, mas por outro, é a primeira grande experiência realmente socialista, poderíamos até dizer comunista, e talvez até anarquista, da história política europeia naquele período. É claro que é exagero dizer que é anarquista, ou que é comunista, que é socialista, porque rotular a Comuna de Paris seria um erro. A Comuna de Paris é justamente uma comuna aberta, uma comuna que aceitava todas as pessoas que quisessem fazer parte dessa nação igual, dessa nação onde todos podem falar, onde podem discutir. Eles eram a favor da democracia direta, do voto imperativo, que é aquele que acontece em praça pública, nas assembleias, todos podem falar. Não há distinção de sexo, não há distinção de nacionalidade, tem poloneses, italianos, tchecos dentro da Comuna. Isso é interessante porque, ao mesmo tempo que eles são os patriotas franceses, eles são nacionais, mas não se fecham para outras nações. Se abrem. Isso é muito complexo, muito interessante e apaixonante se perceber, para a gente entender como é a complexidade do nacionalismo dentro desse período e das outras correntes, das ideologias que estão perpassando o período. A Comuna de Paris propõe uma grande agenda trabalhista, elimina o trabalho noturno, cria uma jornada reduzida de trabalho, associações e sindicatos são legalizadas, os salários dos professores dobram, colocam-se escolas noturnas para as pessoas poderem estudar, a frequentação de escola passa a ser universalizada, inclusive obrigatória, o Estado laico, a escola laica. Então tem toda uma agenda bastante radical para o período. E agora ouçam isso. Como a Comuna de Paris era extremamente perigosa para desmantelar ou para pelo menos balançar as estruturas de poder das ordens tradicionais, das hierarquias tradicionais, o governo da França, o novo governo que está se rendendo aos alemães, vai conseguir com que a Prússia liberte quase 100 mil soldados franceses, para que esses soldados franceses, junto com os soldados alemães, possam reprimir a Comuna de Paris. Observem o que é isso. É a França se voltando contra os seus próprios patriotas através da união com soldados de um país que acabou de derrotá-los e que está naquele momento ofendendo as tradições francesas, pois que dentro do Salão dos Espelhos em Versalhes estão reconhecendo e consagrando o imperador, até então um inimigo, Guilherme I da Alemanha. Isso mostra, gente, como que as classes sociais que têm interesses maiores ultrapassam as barreiras de nacionalidades e outras coisas assim. E a Comuna foi totalmente desmantelada, violentamente, como vocês podem imaginar. Bom, a partir daquele momento, a Alemanha vai começar a se transformar em cada vez mais um país expansionista. Há uma teoria da geografia acadêmica alemã dos anos 1880 que vai confirmar essas ideias de Bismarck, essas ideias que ele queria de expandir o Império Alemão, ganhar outros territórios, que é chamada teoria do espaço vital. O espaço vital significa isso, em que os seres humanos, segundo Hatzel, o geógrafo alemão que usou esse termo pela primeira vez, ele vai dizer que o espaço vital é justamente esse espaço geográfico, natural, em que as civilizações devem conseguir explorar os recursos. Então a ideia de que só se alcançaria a plenitude das potencialidades das nações, aquelas nações que tivessem espaços para poder prosperar. Então, quer dizer, o espaço vital, o nacionalismo agressivo, bélico, chamado chauvinista, nacionalismo chauvinista, é um nacionalismo extremamente pautado na ideia de que há um amor à pátria, mas há um ódio correlato ao não pátrio, ao internacional, ao que não sou eu, àquilo que não é da minha nação. Então esse tipo de nacionalismo vai tomar conta do cenário europeu no final do século XIX e vai ser o que vai preparar em grande medida o cenário da Primeira Guerra Mundial. Mas sobre esse tipo de nacionalismo e o cenário da Primeira Guerra Mundial, a gente tem que deixar para uma próxima aula, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez e ótimos estudos para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri